A educação empreendedora para o SEBRAE é aquela voltada para a realização de objetivos individuais e coletivos por meio do autoconhecimento, de definição de seu propósito e de aquisição de novos aprendizados. E é por meio destas ações de educação empreendedora que o SEBRAE coopera com as instituições de ensino superior catarinenses, como a Universidade do Vale do Itajaí, Univale, para fomentar os comportamentos empreendedores dos alunos e professores, fortalecendo o ecossistema de inovação e empreendedorismo. É muito importante a gente olhar para aquele jovem que está na universidade. A ele que chega nesse momento e tem que fazer escolhas, é muito importante poder ajudar a desenvolver nele competências empreendedoras, que está associado à tomada de decisão com risco, a buscar a excelência no que faz, a enxergar as oportunidades de negócio. A parceria do SEBRAE Santa Catarina com a Univale já existe desde 2013. Hoje nós temos duas unidades que são muito importantes nesse contexto todo, muito especialmente a nossa central de empreendedorismo, o Empreenduca, que é ligado tanto à nossa escola de negócios quanto à nossa vice-reitoria de pesquisa pós-graduação e inovação. E ela é responsável pelos nossos programas de empreendedorismo, oficinas, treinamentos, enfim, todas as nossas atividades nessa área. Temos também o nosso núcleo de inovação tecnológica, o Uninova, que também trabalha com incubadora de empresas e também tem esse aporte empreendedor. O trabalho voltado para a inovação e empreendedorismo realizado na universidade atingiu um grande número de pessoas através das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, formado por 1.263 professores e mais de 20 mil alunos. Mais de 10 mil pessoas foram atingidas por meio das ações que a gente fez com o Sebrae, que são as soluções que eles têm, e daí essas 10 mil pessoas, de alguma forma, realmente começaram a pensar e transpirar, porque a gente sempre brinca, né? A gente transpira e respira o empreendedorismo. O Sebrae, além de ser um parceiro que, para a gente, é master, desde 2013, aí com a gente nessa empreitada, né? Focando, fomentando e sensibilizando para o empreendedorismo e inovação, eles têm uma qualidade de soluções que poucas pessoas têm, dentro do foco que a universidade precisa, que essa é a grande diferença. Projetei o curso, projetei a forma de empreender com o auxílio dos professores e hoje eu tenho uma empresa de animais, terapias para animais, em que é um projeto totalmente inovador, diferente, por trabalhar com terapias alternativas a domicílio para PET. Eu acredito que esse é o objetivo de você procurar ser empreendedor, né? Procurar inovar a tua vida e trazer soluções para a vida de outras pessoas. A educação cria o futuro. É possível transformar pessoas, ambientes e realidades por meio da criatividade, aliada ao conhecimento, ao olhar inovador e à busca de oportunidades. A educação cria o futuro. Obrigado.